Pastora do Ministério Profético de Música do Projeto Vida Nova de Irajá, junto com seu esposo, pastor Diego Campos e mãe do Daniel. Também pastores da Igreja Cara de Leão, Projeto Vida Nova do Recreio. Escritora, fonoaudióloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Com formação teológica no Seminário Vida Nova e também do Instituto Christ for the Nations em Dallas, Texas. Compositora e intérprete de músicas que marcaram a história do Projeto Vida Nova. Ministério que tem finalidade de estabelecer o Reino de Deus e fazer notório o nome de Jesus nas nações. Recebam com grande alegria a pastora Tati Teixeira Campos.